Senhoras e senhores, Rainbow Six Siege com os operadores novos. Demorei, mas tamo aí. E aí, mano? O bagulho é louco e já tamo de boneco novo, já tamo de Kali. Vai me carregar, mano? Por favor. Ah, eu sou ruim, cara. Ah, não é. Duvido que você é ruim, parceiro. Tá gravando, Patif? Caralho, o platform mesmo. Depende, eu posso tá gravando. Vai depender se vocês... Patif, eu vou morrer, velho. Vocês vão ganhar. Vocês ganharem, eu tô gravando. Eu vou infartar aqui, eu vou infartar agora. Faz isso não, mano. Infart depois do jogo, vamos ganhar, porra. Patif, eu vou infartar, Patif. Ai, meu Deus. O que que é TRC aí? O que que é isso? É clã? É, talarico, rafa, canela. É, mentira que é. Talarico, rafa, canela? É isso mesmo? É, é isso mesmo. Isso mesmo. Bom nome, bom nome. Só os talarico, então. É, exatamente. Gostei, gostei. Vamos ganhar, rapaziada. Só os talarico aí, vamos ganhar, porra. Patif, Patif. Fala tu, fala tu. Eu vou infartar, eu não sei em quantos segundos aqui, mas é isso. Tô nervoso, cara. Não, vocês não ficam nervosos não. Agora é pra ganhar o bagulho, porra. Porra, já fiquei nervoso aqui já. Cê é louco. Eu tô até suando aqui, Patif. Ó, o Fernandes Novos, eu tô jogando com a Kali. A Kali tem uma sniper. Vai ser o quê? Cara, esse aqui eu acho que o Igor não vai editar, não. O Igor tá editando outro bagulho lá. Quer dizer, deveria estar editando. O Igor é foda, o Igor é foda. Isso é o que esse personagem faz, tá? Temos uma sniper no ataque. Só isso. O bagulho é louco. A skill dela quebra a parede blindada. É brabo, brabo. Personagem brabo. A gente vai tentar dar a volta aqui e tentar quebrar as paredes blindadas pra vocês verem que o bagulho... Eita! Ai, deitei, deitei. Tem uma deitada ali. Vai lá, vai lá. Finaliza aí. Tá caído. A gente, Patifão. Ele está morto. Mano, olha essa arma, velho. Olha esse atacante, mano. É muito da hora. Tá maluco. Cuidado em cima, acho que ela vai dar a volta, hein. Tem escudo ali. Cara, que arma mirada, né, velho? Olha esse personagem, mano. É muito da hora, velho. Essa é a cara, tá, mano? Essa era atacante. Com essa sniper bolada e vara. Sabia! Nossa, sabia que ela ia virar. Esse spot foi foda, de boa. Eu sabia que isso ia rolar. Eu devia ter me precavido, mano. Eu devia ter ficado mirado. A hora que ela aparecesse, matava ela e botava a focar ali na frente. Mas, enfim, já virou o primeiro rádio da Kali. É isso que eu queria. Trazendo os novos personagens. Ah, Patif! Como você está jogando isso com os novos personagens? Ele não saiu. Estamos no teste, certo? Oh, deixa... Deixa eu pegar a Kali na moral? É, é, é para a Kali, porra. Para o vídeo, para o vídeo ficar bom. Por favorzinho? Ah, o vídeo já é bom é com você, Patif. Vou deixar a Kali para ele na moral, parça. Senão você vai ter que ficar dead aí, meu paciente. Bom, não, pode deixar, pode deixar. Boa de Marverick, vai. Pode deixar, pode deixar. Bota para esse grupo dele. Bota, bota. Não, 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 não. Deixa, deixa, deixa. Tá safe, tá safe. É bom porque hoje eu joguei uma rodada com ela. Aí eu mostro uma rodada com ela no time, entendeu? Funciona, funciona. Vacilo, não roda. Só a talaricagem. Bom, não tem problema. O cara pegou ali o boneco, aí já deu para mostrar mais ou menos. O legal é que ela abre parede, ela abre parede blindada. A skill dela é abrir duas paredes, inclusive. É um bagulho insano. Mas deu para vocês terem noção. Mano, temos um atacante com um rifle de sniper. A parada é a seguinte, a gente vai jogar mais esse round atacante e depois vai virar. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu acho que eu lembro. Tu estava lá? Eu te encontrei lá, eu te dei um bonézinho. Eu não sei se tu lembra. Um boné? Como é que é o boné? Como é que é? Como é que é? O boné? É, como que era? Putz. Eu só lembro que era preto e preto e tronco. Mais nada. Pô, mano. Eu guardo. Até hoje, todos os bonecos que eu ganhei, eu guardei. Acho que tem uns cinco. Então, eu tenho ele ainda. Estou no garagem. Que foda, velho. Na moral. Tamo junto, caralho. Satisfação, mano. Valeu, velho. Satisfação nossa, velho. Mais legal ainda se a gente ganhar, hein? Os lags são muito bonzinhos, mano. Não, só vem pra rapaziada aí. Só pros talarico aí. É nóis, rapaziada. Sempre um prazer trombar com vocês no joguinho, né? Os caras já estão aqui brincando com os bonequinhos novos. Eu gosto muito disso, velho. Eu gostei muito dos bonecos novos. Eu queria mostrar. Eu quero muito mostrar o... Ah, agora tem que sair do rapel manualmente. Essa mudança aqui é bem imbecil, inclusive. Clash não quarta. Clash não quarta. Ah, velho, não é possível, mano. A gente tá bem, Patife? Tá porra. Caralho, aí que é, moleque? Voando. Vou plantar, vou plantar. Vai vir de trás, eu acho. Que dá. Construção. Boa, mano. Ó, o maluco deu uma volta ali. Caraca, aí o Keep Gamer jogou o fino. Jogaram o fino. Aí, ó, aí o quê? Keep Gamer jogou muito, hein? Uia! Cê é louco! Prendeu comigo essa aí, hein? Tá maluco. Cê era muito maneiro, mano. Ó, então voltamos. E agora a defesita, vamos lá. Deixa eu jogar com o boneco novo aqui, com o... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome dele. Ele é o Amai. O Amai, ele é bem legal também. Ele é um personagem bem divertido. Vou puxar famosa, hein, Patife? Vou honrar o nome. Só vai, só vai! Desençoa. Vamos embora. Cadê? Ih, a caverita! Tá indo, caralho! Aí sim, hein? Vamos ver. Cê se rouba meu cargo aí. Melhor cabelo do Brasil, né? A cor da que tem o Jacob e tem a porra toda, né? É, vai ser suave. A gente ganha. Eu mato o Jacob. Ó, o qual que é a melhor... Beleza, mano. A mina do ataque é muito da hora. Eu não tenho o que falar sobre a Kali com aquela sniper. Aquela arma é muito da hora. Mano, o personagem é muito legal. Vou jogar muito com ela. Ih, na defesa, o Amai, ele tem esse negocinho que eu vou jogar aqui pra vocês verem, ó. Isso aqui é um imã. Quando o cara joga, por exemplo... Pô, mano, a do ataque eu gostei muito. O Amai não tanto. Mas a Kali é da hora demais. A Kali é muito fã. Então, velho... Dá o tempo de ficar só atirando, só pra escutar. É muito louco, mano. É muito da hora. Isso aqui é um imã. É um super imã. E ele atrai bombas e tiros do Capitão. Esse negócio é ela quebrar a porta com um tiro só. Ah, é muito da hora. Tomara que fique, velho. Deixa o boneco quebrado. É muito da hora, mano. Esbuga muito da hora. Tem que concordar. Aí, quando ela entrar no competitivo, eles nerfam. Deixa aí uns mesinhos quebrados. Só pra gente brincar. Então, mano... E é isso que ele faz. Resumidamente, ele tem esse... E esse imã vai aparecendo. Então, mano, ó... Se os caras, tipo, por exemplo, tentar jogar uma granada aqui, tá ligado? Em nós... Eu consigo travar a granada dele aqui, entendeu? Ou um dardo do Capitão. E aí, fica preso aqui. Só que ainda explode. O dispositivo não quebra, entendeu? Então, isso é meio ruim, tá ligado? Não dá pra negar que isso é uma parada meio ruim do gadget aí. Mas, ainda assim, é bem legal. A gente vai colocar aqui, ó... Isso aí foi só pra penteirar a caveira, hein? Escudinho aqui, agora com... Escudinho vazado, né? Que é nice demais. Então, isso aqui é... É bom e ruim, tá ligado? Eu não gostei. Eu já morri por causa desse bagulho. Tipo, ele não me ajudou 100%, tá ligado? Acho que é em cima, hein? Rui não, Patif. Desculpa. Tem problema não, tem problema não. Estou indo, começando o clube. Tipo, mas eu fio um slide lá em cima comigo. Tá me arrastado, do Khebs. Na porta aí do Patif. Tem como dar uma curinha, Dott? Nós vamos tentar. Dota, dota. A arma dele é muito quebrada, é muito forte, mano. Tá os dois com o Bruno, ó. Eita, olha o Keep Gamer, mano. O Keep Gamer joga o fino, hein? Aí mesmo. A Chief tá aí embaixo, velho. Boa, atire! Cê é louco, hein, mano? Olha o Keep Gamer aí, jogou o fino, mano. Esses são os operadores novos que já deu pra mostrar. Vou tentar pegar o IMAI de novo. Como vocês viram, ele tem essa arma aqui, é muito boa essa ALG. E o IMAI. O jogo tá colocando várias outras mudanças, mas esse vídeo eu queria muito focar nisso, né? Porque parece também que o Warden vai ter buff de velocidade e downgrade de resistência. Além de outras coisitas más que qualquer dia a gente vê. Quando entrar, de fato, o patch mesmo pro jogo, aí eu faço um vídeo só com patch note, tá bom? Mas esse vídeo aqui era pra focar nos operadores novos, no IMAI e na Calha. Ah, mano, eu queria jogar dois rounds de Calha, velho. É muito da hora. A Calha ali é do LOL. De Calha, é muito da hora, não é, velho? E o design dos personagens tá muito bonito. Enfim, eu gostei muito. Só mais um gato aqui, Patife? Por mão, não sei. Acho que sim. Não sei. Beleza. Mas, ô, foi da hora. Já foi uma boa partidinha aí. Já foi uma partidinha nice. Parece um rápido. Então, assim, mano, de maneira geral, gostei dos dois bonecos. O IMAI eu ainda não sei, eu não consigo pensar em estratégias. A dancinha tá funcionando ainda? Deixa eu ver isso. Que dancinha? Que dancinha? Segura o gadget na mão e fico fazendo assim, ó. Ah, eu não vou ver, velho. Tá, peraí que eu tô com zero, tô com zero aqui. Tem que, tem que carregar o gadget. Segura o que eu tô fazendo. Mas, qual é que é? Da hora a dancinha? Como é que é? Engraçado. É bem engraçado, Tife. Apareceram um pára. Vai rolar, vai rolar, hein? Caralho! Os caras tão me zoando, eu não sei o que tá acontecendo. Meu pobre. Vamos embora, deixa eu deixar aqui mais um, mais um, mais um protetorzinho aqui. Patife, tá com bagulhinho isso daí ali pra mim, por favor? Nós não estamos protetidos. Tá de onde? Pinga aí, pinga aí. Ali. Vou jogar, vou jogar. Peraí que tá zerado. Ah! Como é chato do Caíbe, né, velho? Deixa. Caralho, é muito bonito o jeito que vai o arremesso, hein, mano? O bloco foi pro saco. Ih, vai ficar pra próxima, hein? Ah, for located bomb. Cava escada, já? Cava escada. Peguei do Caíbe, mas embaixo ele já entrou a Kali... É, Noc também. Que raiva, gente. Ah, ele tinha me visto antes, velho! Eu vi esses tirinhos estourando, mas eu pensei que fosse... Ah, que raiva, mano. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Oi, o Kip Gamer com um de vida! Eu devia ter matado e já mandado... Mano, dando a virada pra esquerda, mandando bala, né, mano? Bem mole. Tava embaixo da escada, o Kip. Hum, boa! Ah, onde vi? Desculpa aí. Onde? Foi bom, foi bom. Foi aí mesmo onde a Nelta tá mirando. Atenção. Será que se os caras empatarem, se a gente for pra ataca, eu tenho mais uma chance de jogar um roundzinho de Kali, hein? Já vou ficar feliz, já. Vou pingar, ó. Tá entrando na A, hein? Entrando na A, entrou na A, tá dentro da A, cuidado. Não vai dar pingada. Entrou, entrou, tá na A. Boa! Entrando. Que call também do Patifinho, hein? Devia ter boicotado o meu time. Pode jogar com a Kali um round. Caralho, nice camera. Quebrou ali também, vai quebrar a câmera. Quebrou a parede lá, é... Na sala do lado da Ali. Não sei, não sei as call, não sei. Eita! Tá construção, velho. Ai, tomou valeu. Tão parado. Nossa senhora. Tão parado ou não, né? Tá miado, eu sei o que é de todos eles. Boa! Caralho, passei a perda essa. Pra mim o boneco morreu no lag. Boa, boa. Boa, muito boa, time. Muito boa, time. Valeu, queridos. Um prazer, hein, manos. Tamo junto. Valeu, velho. Tá muito foda. Vocês que são, molecada. Tamo junto. Satisfação. E aí, manos? Gostaram do vídeo? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever pra muito mais conteúdo. Tão ansioso pra esses bonecos aí de verdade. Tão ansioso pra jogar Ranked na próxima season. Ih, tá rolando Tarkovinho, bolado. Vai rolar muita coisa aí. Então fica de olho aí no canal, porque TTS aí é aquele negócio, né? Só pra ver os bonecos mesmo. Se vocês terem mais vídeos de TTS, manda nos comentários. Se você quiser vídeo do Rainbow normal, manda nos comentários também. É isso. Um beijo, até a próxima. E tchau.